Paz, irmãos, é bom estar aqui com os irmãos que estão presentes e os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos orar neste momento, vamos suplicar a bênção de Deus para as nossas famílias, para as nossas vidas. Oremos. Santo, Santo Deus, Todo-Poderoso, graças damos a Ti, Senhor, por Tua bondade, por Tuas misericórdias, ó Deus, que se renovam a cada manhã. Nós, neste momento, ó Pai, chegamos até o Teu trono, Senhor Deus, diante da Tua presença e suplicamos a Ti o Teu cuidado e proteção para todas as famílias, ó Deus, da Tua igreja, aqui neste planeta, Senhor Deus. Que o Senhor tenha cuidado, ó Pai, de cada um de nós. Cuida do Pai que trabalha, Senhor Deus, que está à frente da família, dando sabedoria, saúde, da mãe, Senhor Deus, que se preocupa com o zelo do lar, dos filhos, ó Pai, para que sejam obedientes, ó Deus, e assim sejam protegidos, ó Pai, de todas as armadilhas do diabo. Protege a família, Senhor Deus, protege a Tua igreja, que se encontra neste momento nos lares. E o Senhor esteja conosco sempre, ó Deus, dando a nós o suprimento diário, Senhor Deus, o pão de cada dia, dando a nossa bem-saúde, ó Deus. Rogamos a Ti, ó Pai, que esta situação, ó Deus, venha terminar, Senhor. Venha acabar, Senhor Deus. E assim o Teu povo volte à normalidade, volte aos templos para Te cultuar em comunhão no coletivo, Senhor Deus, e abençoa toda igreja espalhada, ó Deus, por este país, ó Deus, por este estado, por esta cidade. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de termos comunhão contigo, de termos acesso à Tua Palavra Sagrada. Que o Senhor nos use agora, ó Deus, como instrumentos Teus, Senhor Deus, para anunciar aquilo que é do Teu agrado, aquilo que é da Tua vontade, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. É meio estranho estarmos aqui, né? Porque bom estaria estarmos todos juntos. E, pastor Gilvã, para mim vai ser um desafio, porque eu sei que a minha família está lá em casa, assistindo, né? E eu acredito que vão gravar. Porque antes de sair para casa, tive várias recomendações, irmão Josias, né? Várias recomendações. Então, eu vou escutar muita coisa, né? Mas que bom estarmos aqui, irmãos. Nós estamos no mês da família, e estamos trabalhando o tema Famílias Vitoriosas Diante das Tempestades das Tempestades da Vida. Nessa noite, nós queremos falar sobre Famílias Vitoriosas Diante da Tempestade, do Medo e do Pânico. E, antes de nós entrarmos no texto que nós sentimos no coração para falar aos irmãos dessa noite, nós queremos falar sobre um pouco sobre medo e pânico, né? E, embora seja um sentimento muito atual, uma sensação muito atual hoje, o medo é uma sensação ou emoção desagradável, porém necessária. Ele nos alerta para a presença do perigo. E o medo em si não é tão ruim. E o medo está conosco desde muito tempo. Desde criancinha. Talvez você, quando fosse criança, no meu caso, há um tempo atrás, tinha medo do bicho papão. Na minha época, tinha o velho do saco, né? E esse era o instrumento da minha mãe para fazer com que o José Augusto saísse da rua da bola e entrasse, fosse para dentro de casa, né? Olha o homem do saco. E o medo nos fazia, então, sair e vir para casa, né? Sair da rua e vir para casa. Então, o medo está conosco. O medo já nos acompanha um bom tempo, né? Um bom tempo. e ele não é ruim. O problema, meus irmãos, é quando este medo nos paralisa. Quando o medo nos provoca uma sensação de não ter mais como agir e ficarmos parados. O pânico, essa palavra tornou-se mais forte nestes dias, é um medo em exponencial, agudo e intenso que pode levar uma pessoa a perder o controle da vida. Pessoas em pânico têm sensação de perigo e morte. Medo de perder o controle. Medo de uma tragédia que esteja por acontecer. Mesmo que não tenha nenhum sinal para isso, mas a pessoa em pânico, ela acredita que uma tragédia está prestes a acontecer. E aí, irmãos, vivemos neste tempo em que isto é uma realidade. O medo e o pânico deixaram de ser sensações que você tem ao longo da vida por situações que acontecem, situações, circunstâncias adversas, como uma tempestade. mas o medo e o pânico passaram a ser plantados no meio da sociedade como instrumento de controle. O que nós vemos nas mídias, nos jornais, são notícias manipuladas, números em exagero e a verdade sendo ocultada. Tudo isso por interesses exclusos. E a população que tem acesso a informações manipuladas ficam dentro de casa com medo. Alguns até em pânico. E nós temos percebido, irmãos, que nessa situação que nós temos vivido, nós temos percebido que deixou de ser algo natural para ser algo plantado. Deixa eu mostrar para os irmãos um exemplo. Isso está na internet, no YouTube. Aconteceu em 2017, um jornalista muito conhecido no Brasil entrevistando dois policiais militares da Rota de São Paulo. E a questão é que naquele momento foi apresentado uma falha de um policial militar. Então, quem estava lá começou a falar e dizer que a polícia militar tem trabalhos muito bons ao longo do ano, de salvar vidas, de proteger a sociedade, mas nada disso iria para a mídia, iria para a televisão, para o jornal, somente uma notícia ruim aqui iria. Então, aquele jornalista disse assim, eu sou jornalista, e entendo isso, notícia boa não dá primeira página. E é verdade. Notícia boa não dá primeira página. O que dá primeira página são notícias que causam tristeza, causam comoção e agora causam medo e pânico. Mas a minha missão nessa noite, meus irmãos, não é falar de forma científica sobre o medo, e pânico. Não estou aqui com a missão de falar do tratamento para o medo e para o pânico. No seminário, e em uma faculdade, que fiz uma pós-graduação, eu estudei disciplina sobre psicologia, mas, isso não me dá gabarito ou nem me gabarita para falar de como deve ser tratado cientificamente o medo e o pânico. o tratamento, o tratamento, aliás, deve ser feito através de profissionais, psicólogos ou um médico psiquiatra, que vai utilizar o tratamento adequado. Entretanto, meus irmãos, como pastor, posso, através da Bíblia, indicar a você onde você pode encontrar total segurança para você e sua família diante da tempestade, do medo e do pânico. Para isso, convido a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, e nós iremos ler os versículos de 22 a 23. Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 23. Acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no texto indicado e participe, acompanhe a leitura. Diz assim, Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Amém? Glória a Deus. O texto é conhecido, irmãos, é o texto em que Jesus anda por sobre as águas e eu lembro de um pregador da mocidade para Cristo, Marcelo Gualberto, acho que o nome dele é esse, que uma certa pregação na escola técnica que hoje é IFPE, ele disse que nesse texto mostra o primeiro surfista da Bíblia, Jesus Cristo, ele surfando por sobre as águas. E antes de nós falarmos desse texto e indicar para você onde você pode encontrar uma segurança para a sua família diante da tempestade, do medo e do pânico, é o que nós olhássemos para o texto um pouquinho para entendermos a situação. Jesus estava em Jerusalém e soube que João o Batista havia sido preso, decapitado, foi para a região da Galileia, região onde ele fora criado, desde a sua infância até a sua idade adulta, Jesus morara e vivera na região da Galileia. Os discípulos que estavam com Jesus que o seguiam, que andou com ele, os discípulos eles eram galileus, boa parte deles eram pescadores, eu posso dizer que Pedro, Tiago e João eram pescadores, estavam com Jesus, então Jesus seguiu para uma direção na região da Galileia, Talvez Magdã e lá uma multidão acompanhou Jesus e com aquela multidão ouviu Jesus falar, estava ficando tarde e os discípulos falaram para Jesus Mestre, essa multidão está aqui, aqui é deserto, despede a multidão para que ela possa encontrar o que comer e então naquele momento aconteceu a primeira multiplicação dos pães, tanto a multidão quanto os próprios discípulos e apóstolos viram um milagre incrível, com cinco pães e dois peixes, Jesus alimenta uma multidão de mais de cinco mil pessoas, os discípulos viram o milagre acontecer, estava com Jesus, a tarde chegou, Jesus falou aos seus discípulos para que eles entrassem no barco e esperassem por ele, Jesus despediu a multidão e foi ao monte e ele não foi ao monte buscar mais poder, ele foi ao monte porque precisava de um momento a sós com Deus, Jesus ia passar um bom tempo orando e conversando com Deus Pai e o monte era o melhor lugar para isso, se ele estivesse numa planície a multidão voltaria para estar com ele e ele precisava estar em oração, o texto fala que foi no caído da tarde, então depois de dezoito horas ele foi ao monte e os discípulos estavam no barco, estavam esperando o mestre, eles não foram para outra margem, estavam esperando Jesus voltar, e o tempo de oração de Jesus foi muito grande, porque o texto vai falar que a alta madrugada na Bíblia, na versão Omeida, revista atualizada vai ser a terceira ou quarta vigília da noite, isso é entre três horas da manhã e seis da manhã, então em alta madrugada Jesus aparece para os seus discípulos, a questão é que aqueles homens estavam no barco e o barco estava sofrendo com o vento que batia uma espécie de tempestade muito comum no mar da Galileia inclusive em outra passagem mostra que Jesus acalmar uma tempestade uma tempestade comum no mar da Galileia o discípulo estava com Jesus com o mestre era algo que era comum acontecer não foi uma tempestade que surgiu de hora para outra como um efeito milagroso não era algo comum de acontecer então Jesus resolve aparecer naquele momento para os seus discípulos andando por sobre as águas agora imagine tudo escuro à noite talvez com alguma estrela ou uma lua o vento forte batendo frio naquela região dentro da água e algo vem caminhando por sobre as águas com certeza isso causa terror com certeza isso causa pânico e eu quero falar para os irmãos que dentro daquele barco havia homens experientes em navegação em pescar à noite durante a madrugada Pedro era um deles e aqueles homens veem Jesus se aproximando e se enche de terror de pavor e algumas versões falam que eles ficaram aterrados mas é aterrorizados mesmo então Jesus fala para eles e diz calma sou eu não tenham medo e aí nós vemos aquele que era o mais afoito dos apóstolos Pedro e disse Senhor Jesus se ao Senhor mesmo permita que eu vá contigo então Jesus disse vem então Pedro desceu do barco e começou a andar por sobre as águas e na leitura que fizemos nós vimos que Pedro por um momento passou a prestar atenção no vento que batia contra ele aquilo lhe causou medo que lhe paralisou e Pedro começou a afundar e qual foi então a solução que Pedro teve para aquele momento gritar por socorro e gritou pelo socorro de Jesus seu mestre então Jesus foi lá e tirou Pedro da água e o levou para o barco quando li esse texto pela primeira vez ainda na adolescência aos 12 anos a imagem que me veio à mente foi Pedro afundando na água Jesus chegando para Pedro e o puxando pela mão essa imagem que eu tenho na mente daquela situação vivida por Pedro Pedro por que você não teve fé talvez para nós que estamos não vivendo momento de Pedro não vivemos não estávamos lá no barco nós não éramos Pedro fosse fácil assim eita que Pedro não foi um homem de fé mas imaginar na escuridão andando por uma superfície que não é natural se andar água com vento e frio soprando contra você era natural sentir medo e talvez pânico era natural e aí meus irmãos nós vemos Jesus chegando ao barco os discípulos impressionados com o que acontecera e então afirma tu és verdadeiramente o filho de Deus irmãos nesse texto nós encontramos situações que fortalecem a nossa fé situações que nos ajudam a enfrentar a tempestade do medo e do pânico que agora nós estamos vivendo que agora nós sofremos o primeiro ponto interessante que eu quero falar para os irmãos nesse texto é que Jesus permitiu que os seus discípulos passassem por aquela situação ele lá no monte chorando ele poderia ter pedido ao pai deixe o marco tranquilamente sobre a água repreenda o vento o frio deixe os meus discípulos em tranquilidade ele poderia ter feito isso ele tinha poder para isso mas não fez ele permitiu que os discípulos passassem por aquela situação ele permitiu que eles passassem por aquela situação nós estamos estamos neste mundo irmãos e por isso nós passaremos por situações de medo e pânico e como nós falamos no início o medo é uma sensação natural do ser humano nos acompanha desde criança e de certa forma é um aviso contra perigos iminentes aliás é o medo de morrer que nos ajuda a preservar a vida de cuidar da vida então Jesus permitiu que os discípulos passassem por isso como servo de Jesus como igreja de Cristo nós podemos passar por situações assim nos tirar da tempestade não vai nos fortalecer e aqui está a diferença em Cristo é que Ele está a cuidar de nós a sua família pode passar por tempestades terríveis o seu filho a sua filha seu esposo seu esposo mas saiba que temos um mestre que cuida de nós o que eu acho interessante no texto aqui também irmãos é que ao se aproximar Jane daquela situação tão natural escuro frio vento batendo no barco porque era contrário viram uma imagem que trouxe um susto eles gritaram de medo o versículo 26 fala assim quando viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados disseram é um fantasma gritaram de medo os discípulos ficaram com muito medo e gritaram mas o mais importante não foi o medo que eles passaram mas foi como Jesus respondeu a situação eu acho interessante irmãos que Jesus não fez assim o estalar de dedos o sol apareceu o vento cessou o frio também ele disse coragem coragem sou eu sou eu Jesus sou eu aquele momento em que ele fala com o discípulo que estava no barco o vento não cessou e a prova disso é que Pedro pediu para ir também por sobre as águas Pedro queria experimentar como era estar perto de Jesus andar como Jesus andava e ao andar por sobre as águas Pedro sentiu um momento daquela sensação maravilhosa de estar ouvindo a voz do mestre e seguindo o mestre mas algo aconteceu Pedro parou de olhar para Jesus e sua mente se concentrou apenas na situação que estava ao redor dele o vento e o frio aquilo lhe trouxe medo Pedro ficou com medo e o medo o paralisou o medo o impediu de caminhar de seguir em frente e ele começou a afundar e tudo indica talvez Pedro tenha entrado em pânico porque ele também gritou o Senhor salva-me um homem pescador irmãos homem experimentado Pedro sabia nadar com o pescador que ele era sabia nadar o texto não fala que ele nadou não é pastor mas João afirma que em certo momento Pedro estava pescando viu Jesus ele pulou da água porque ele não estava vestido Pedro era experiente pescador mas diante da situação teve medo e pânico mas o mais interessante é para quem Pedro pediu socorro para quem pediu ajuda ele gritou por Jesus Senhor meu dono salva-me e Cristo tirou Pedro daquele momento de terror e pânico morrer afogado irmãos não é algo bom você já teve esse tipo de sonho? eu já o sonho já não é bom imagine a realidade o pânico e o sufoco é por isso que salva-vidas são bem treinados para que quando alguém esteja se afogando não se aproximem pela frente ele tem que se aproximar por trás porque a pessoa quando está se afogando está em pânico terrível que pode agarrar o seu socorrista e os dois afogarem a questão do pânico imagina a situação Jesus então apareceu e salvou Pedro sabe o que quer dizer meu irmão minha irmã que nessa situação de pânico que nós vivemos na sociedade o nosso socorro está naquele que fez o céu e a terra aquele que controla a tempestade o vento e o mar aquele que fez todas as coisas Colossenses capítulo primeiro fala que Jesus é o criador de todas as coisas sejam elas visíveis ou invisíveis ele é o senhor é para ele que devemos elevar as nossas petições as nossas súplicas diante do pavor e do medo ele não vai fazer cessar tudo de um momento para que você tenha paz pelo momento e pela sensação mas que você tenha paz pela voz dele por aquilo que ele é ele falou para os discípulos coragem sou eu coragem não tenham medo sou eu nestes momentos irmãos onde vemos tantas tentativas de controle emocional da população a nossa fé não tem que estar baseada em estatísticas em anúncios em reportagens dos telejornais a nossa fé tem que estar firmada em Cristo que é a nossa rocha para que você possa vencer o medo e o pânico que pode estar assolando a sua família você tem que confiar em Jesus nós devemos nos segurar em Jesus depois que ele pega Pedro leva ao barco tudo cessa o vento cessa vem então a paz que acalma o coração de todos o único ser que pode acalmar o seu coração cuidar da sua família é Jesus e para isso devemos fazer como discípulos devemos clamar por Jesus você deve colocar a sua família aos pés de Jesus você deve orar por ele na live de ontem a palavra do pastor Jefferson onde ele mostra e mostrou e falou que orava pelos seus filhos é muito importante e ele diz que os seus filhos nossos filhos vão aprender orar quando nos veem orando então a solução para a sua família diante da situação é Jesus busque a Jesus esteja com Jesus não peça para não ter tempestades mas peça para Jesus estar com você na tempestade não peça para que a sua família fique livre da tempestade mas peça para que a sua família esteja com Jesus diante das tempestades meu irmão minha irmã em Cristo Jesus você que é líder de família você que cuida de um lar a sua vitória vitória a sua está em Jesus e ninguém mais temos que olhar para Jesus e não olhar para a tempestade que está ao nosso redor o nosso foco tem que ser Jesus em Filipenses capítulo 3 Paulo vai dizer que o alvo dele era Cristo e ele aguardava então encontrar com Cristo que o vocacionou que o chamou para o ministério apostólico nós devemos estar olhando para Jesus as nossas famílias devem estar olhando para Jesus esse é o segredo de vencer a tempestade e você que nos assiste nos acompanha que tem estado temeroso pela situação que o mundo se encontra que o país se encontra quero dizer para você que a solução para a sua vida é Jesus em vez de estar buscando observar como as coisas têm acontecido se isolando de tudo de todos quer dizer para você leve a sua família a Cristo conduz a sua família até Jesus ele não desampara ele não abandona em João capítulo 10 versículo 28 ele afirma que tudo que vem a ele que vai até a sua mão ninguém pode tirar é preciso que você coloque a sua vida nas mãos de Jesus se você ainda não fez a decisão faça agora tome a decisão de seguir Jesus de tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e para ser para ter livramento basta falar como Pedro falou Senhor salva-me entregue sua vida a Jesus coloque a sua família nas mãos de Jesus e você vencerá a tempestade do medo e do pânico porque ele promete uma paz inigualável ao seu coração a sua vida ele promete lhe dar paz diante da tempestade e você que é cristão crente de Jesus não pare nessa caminhada não permita que o medo ou o pânico lhe imobilize lhe paralise siga em frente o vento vem contra você olhe para Jesus siga em frente o frio está atingindo seus ossos siga em frente olhando para Cristo existe um hino cantor cristão que diz olhando para Cristo o autor da salvação prossigo pois a vista soberana vocação irmã França Alice eu tenho visto tantas igrejas não valorizando mais os hinos e buscando canções modernas que levam um balanço do corpo mas não mexem com a alma o autor destino tinha em Cristo a sua segurança que nós também possamos ter em Cristo a nossa segurança confie em Jesus mesmo diante da tempestade ele promete dar paz a você busque a Jesus clame por Jesus ele é o Senhor e finalizo falando para a igreja que Jesus estava no monte orando o texto perante morte 2.5 fala que nós temos o único intercessor por nós que é Jesus ele intercede por nós e tem uma promessa dada a nós lá em Mateus 28 versículo 20 a promessa de Jesus estar conosco todos os dias até o fim dos tempos até a consumação dos séculos creia em Jesus ande com Jesus e conduza a sua família sempre em direção a Cristo que o Senhor nosso Deus nos abençoe e guarde para todos sempre amém